Meus queridos, que bom estar de novo aqui para falar sobre o nosso assunto que tem sido o tema desses dias, não é? Criação de filhos. E hoje a gente vai tratar de uma segunda etapa. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero que minhas queridas aqui dêem um oi especial para esse povo de Deus lindo que está nos assistindo. Olha, nós aqui outra vez. Tem sido muito bom sentarmos à mesa e falar da grande obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas e também na vida dos nossos filhos. Tem edificado muito a minha vida. Às vezes você olha para mim e fala, mas ela já é mais madura, mas ainda estou aprendendo. Eu tenho muito o que aprender e vamos estar ensinando para vocês também. É isso aí. Eu queria lembrar um pouquinho do que a gente viu semana passada, né, Lili? Sim. Nós vimos na semana passada que nós estudamos sobre como cuidar dos filhos de zero até três anos de idade. A palavrinha não, foi muito falado. E hoje nós vamos falar de uma idade que a gente chama de quatro a onze anos, que vai entrando naquela fasezinha de pré-adolescência. Amém. É isso mesmo. E o que acontece, né? Há uma variação de maturidade, sabe, nessa idade. Então, muitas vezes, uma criança, você quer que seja igual a outra e elas não são. Elas não são iguais. Então, há uma importância da oração e de que vocês também estejam junto com outras pessoas, não é? Claro que irmãs, para ser orientadas. Amém. E hoje nós vamos começar a tratar da segunda etapa, que a gente colocou mais ou menos da fase de quatro a onze anos. E é interessante que nessa fase, até mais ou menos a metade desse período, é um período onde a vara é muito usada. E leia por vara não só uma correção com a pequena varinha, mas os time-outs, os nãos, a retirada de privilégio. Essa é uma fase extremamente delicada, porque a criança vai começar a testar até onde o seu sim é sim e até onde ele é não. O não realmente é não. Então, eles criam situações para ver se aquele território que você limitou se estende. Sabe? E um problema que muitas vezes acontece com os pais é uma variação de humor. Às vezes você acorda muito animado e você diz muito mais sim do que você deveria. E no outro dia, você acorda um pouco aborrecido e você começa a dizer não até para os sims que você disse. E aí, isso confunde a criança. Naturalmente, ela vai tentar tomar território. Isso é uma coisa que a estutícia que nasce com ela, anima ela a fazer. Essa fase, especialmente até a pré-adolescência, acontece demais isso. Acontece demais. Sim, pastora. E é interessante porque nós estamos aprendendo, não é? É verdade. E eu creio que tem algumas áreas que nós precisamos, quando passarmos, aprendermos e não passarmos de novo. Então, eu tinha um costume na minha casa, porque o que é que uma criança faz? Nós vivemos na igreja, temos os amiguinhos, os pais, tudo junto, nossos irmãos. Então, não tinha coisa mais para nos deixar mais sem... Desconcertada. Quando vinha nosso filhinho junto com um amiguinho e dizia, mamãe, hoje ele vai poder ir lá para casa. E eu dizia, a gente tinha outros planos, estava programado outras coisas. Então, nós combinamos. Sentamos um dia antes, a primeira vez deixamos. Aí eu disse, não mais, porque desgovernar aquilo que a gente estava programado, desprograma. Então, nós combinamos e dissemos assim, no dia que você trazer alguma coisa para a mamãe, que você não combinou antes, a resposta vai ser não. Então, essas coisas que nós precisamos, queridas, sentarmos, gastarmos tempo com nossos filhos, porque tem a estutícia, tem a vontade que eles têm mesmo de estar. Eles querem nos colocar em saia justa mesmo, porque às vezes nós vamos ficar angustiados, envergonhados e dizer um não, mas nós precisamos mantermos firmes, porque é isso. A constância do que nós estamos fazendo e estamos vivendo vai impregnar o caráter de Cristo na vida deles. E eles estão testando, porque eles querem alcançar terreno. Um espaço maior. Um espaço. Então, quando eles fazem isso, o que acontece? Eu quero ver se minha mãe vai dizer não na frente do meu amiguinho. Não é? Mas aí é que entra a unidade sua com o seu marido. É não e não e acabou. E é interessante, porque essa fase de 4 a 11 anos, eles têm todos os sensores para aprender ligados. Aquilo que eles vão estar recebendo, eles vão estar guardando dentro deles. Ou seja, se eu sou inconstante nas minhas decisões, se eu me deixo influenciar por aquelas situações emotivas que ele vai produzir, não deixa de ser uma chantagem emocional para tirar proveito, isso vai trazer uma informação para ele que é assim, se você for jeitoso, se você conseguir dar a volta no seu pai ou na sua mãe, você vai conseguir o que você pretende. E é incrível como essa é uma fase de aprendizado. Ele aprende muitas vezes e você nem se dá conta de que ele guardou aquela informação. Então, é um tempo crítico para que você saiba ficar bastante lúcida em todas as situações, para que ele não tire proveito. Porque até então a gente considera o nosso filhinho, o nosso baby que está sofrendo, vai ficar traumatizado se eu não fizer o que ele está querendo. E aí eu entro num processo de ensino com ele, indireto. Um ensino que vai marcar e vai cravar a vida dele. E sabe uma coisa que acontece? Por conta dessa vida corrida de hoje, a gente empresta aos aparelhos eletrônicos, os ouvidos dele e os olhos dele, não é isso, Rúlio? É verdade. Eu penso assim, quanto tempo, não é? E que os seus filhos estão dando os seus ouvidos para essa parte eletrônica, não é? Quanto tempo que você está deixando de ficar com o seu filho, para que ele possa estar vendo essas coisas eletrônicas. Porque você não sabe, você não vê com quem eles estão falando. Você não sabe o que eles estão falando, não é? E vai entrando na sua casa, vai entrando na vida deles e você não nota. E o mais grave é a época. Porque esse período da infância, ele é extremamente didático. Extremamente. Eles vão aprender com uma rapidez. A gente se impressiona como cresce rápido uma criança de zero a um ano. A mudança, se você fotografar ela com zero meses e um ano, é um crescimento que você não tem, acho que em nenhuma outra fase da sua vida. Da mesma forma, você cresce mentalmente, e com relação ao caráter da criança, nessa fase de 4 a 11 anos, você estabelece a partir daí dos 11 anos, ele vai só acrescentar, porque a base já está toda pronta. E é uma fase que os pais geralmente desconsideram. Ah, esse é menino. Menino tem que esperar. Menino tem que não sei o quê. E eu não dou atenção àquilo que ele valoriza. E é nessa idade, pastora, de 4 a 7 anos, que as crianças têm uma porta. Que é uma porta que é mais fácil para o ensinamento. Exatamente. Então, se eles estão nesses jogos, se eles estão aprendendo o quê? Com quem? Exatamente. E é interessante porque a gente acredita, pelo fato de ele estar ocupado com algo, ele está se sentindo acompanhado. Mas aí é que está o grande problema. Existe um sentimento de solidão, não é isso, Lídia? Muito, meu amor, muito. Hoje em dia, nós vemos que tem sido o maior índice até de suicídios de crianças. Exatamente. Porque as crianças se sentem muito soltas. Porque os papais e as mamães, nós vivemos nesse país, e aqui parece que a gente ainda rema contra a correnteza, ainda mais. Porque o papai tem que trabalhar, a mamãe tem que trabalhar, não temos familiares ao nosso lado. Então, meus amores, a gente tem que ter muito cuidado. Gaste tempo com o seu filho, não desperdice o tempo que vocês têm com eles. valorize o que eles acham importante. Porque criança tem que fazer coisa de criança. Nós, às vezes, sentamos com nossas crianças, mas fazemos coisas que uma criança não gosta. Então, a gente acha que por que está do lado, por que está dando atenção, mas não entra no lugar deles. E se não entrar no lugar deles, meu amor, você vai ter outros que vão entrar. É justamente isso que eu ia falar, Lidy. Quando você deixa esse espaço vazio, as crianças precisam preencher-se. E aí eles procuram outras coisas para preencher. Outras pessoas, outros ensinamentos, e aí entra o ensinamento errado. E a gente vê, às vezes, comentários assim, meu filho está bem, está em casa, ele nem gosta de sair. Ele está lá, ele não faz questão de estar com amiguinho nenhum. Pelo contrário, ele está sendo ensinado lá dentro do seu quarto. Sabe? E é hora, querido, de você não perder tempo. É hora de começar a chegar perto. Sabe? Participar das coisas que eles gostam. Não é? Eu, como avó, tenho tido alegria, o prazer enorme de estar com os meus netos. E eu ouvi algo de um... Eles agora estão morando na Califórnia, mas Rafael era menorzinho e a gente ia sempre passar alguns dias numa praia perto aqui com eles, num apartamento. E foi muito interessante uma ocasião quando eu estava com ele e um irmãozinho chegou para ele e disse Ah, Rafa, você gosta de ir para Fort Myers? E o que você mais gosta em Fort Myers? Ele disse, minha avó. E aquele negócio me deu uma alegria, porque a gente brincava muito o que eles gostavam de brincar com quatro, cinco, sete anos de luta. E você imagina eu no chão rolando com eles e brincando de luta. E, sabe, fazendo coisas fora que deixavam eles numa alegria e quando os pais chegavam para pegá-los diziam Não, 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 me deixa com minha avó. Porque o pai nessa fase é muito ocupado. Mas não há ocupação que seja mais importante do que você dar tempo a eles. Então, queridos, meu clamor é assim, aproveite essa fase dos 4 aos 11 anos para que você possa ter suporte na fase seguinte que é a da adolescência. E quando essa fase anterior é muito bem estruturada sabe o que acontece? Esse pavor da adolescência ele diminui muito porque existe uma raiz bem montada para que você construa um edifício forte e firme. que Deus abençoe e nos dê sabedoria unidade, comunhão e amor para usufruir essa fase que nunca mais vai voltar porque nunca mais eles vão ter a idade que eles têm hoje. Então, peça a Deus sabedoria para aproveitar cada tempo. E eu creio que essa fase você realmente vai estar criando filhos para Deus e não para o mundo. Em nome de Jesus. Amém? Amém.